Salve, Kardec, apóstolo do bem, que trouxe ao mundo a paz do grande além. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e... Olá, crianças, olá a todos aqui em casa, estamos aqui neste momento do Brincando, aula 20, Allan Kardec, o amigo de Jesus. Então, venhamos aqui com a proposta de brincadeira, já que conhecemos a vida de Allan Kardec, a sua missão importante, o nosso amigo também, né, amigo de Jesus, o nosso amigo, que trouxe o que? Ou se gritou que o consultador prometido fosse conhecido por todos nós. Para isso ele trabalhou muito, estudou, pesquisou, coordenou, organizou. Então, Allan Kardec, ele dedicou a este trabalho, para que a doutrina de Jesus, o Consolador Prometido, como conhecemos, né, é a doutrina espírita. Se fizesse presente em nossas vidas, nos auxiliando, né, no dia a dia. Relembrando, assim, os ensinamentos de Jesus, o significado. Para isso ele trouxe várias informações, né, ele compilou várias informações dos Espíritos, dos amigos espirituais. E com essas várias informações, nós trouxemos aqui a proposta, que é o que? Potinho de vários tamanhos, exemplificando as informações recebidas, né, informações vindas dos Espíritos, que muitas, muitas coisas importantes que podem nos ajudar a compreender nós mesmos e tudo o que nos cercam, o mundo espiritual. E, ó, trouxemos potinho de vários tamanhos, caixinhas de sabonete, pede para a mamãe, para o papai, todos aí em casa, né, catarem. Nesse momento a gente vai organizar. Vamos organizar os potinhos, como Allan Kardec fez. Vamos, o que? Coordenar. Vamos pensar como que é a forma que poderia ficar melhor. Então, vamos organizando. Nós gostamos tanto, né, de colocar potinhos um em cima de outro, fazer um malabarismo aqui, ó. Ó, informações e como Allan Kardec fez, organizou lá dos amigos espirituais. Então, vamos fazendo vários, o que? Vamos pensar como ficaria melhor cada informação, né? Aqui, 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 carinho, aqui. Isso, vamos organizando, pedindo ajuda de todos aí em casa, trabalhando com o pessoal ali, neste momento. E assim vai acontecer o nosso brincando com Jesus, de forma criativa, com todo mundo. Vamos pegar os potinhos, vamos organizar, vamos, o que? Pensar da melhor forma possível. E que é isso que o nosso irmão Allan Kardec fez, né? Ele trabalhou, ele pesquisou, ele coordenou, ele estudou. Com todas as informações colhidas dos amigos espirituais, dos bons espíritos, ele organizou tudo e publicou várias obras, né? Sobre a doutrina espírita, que é o nosso consolador prometido. Então, fica aí a proposta. Um beijo a todos. Fica com Jesus. Tchau! 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 Tchau!